Tchau, gente. Vou gravar. Tchau. Tchau, tchau. Vou gravar só. Que coisa, mas será por você, Tia Fanny. Tchau, tchau. Tchau. Ô, Fanny, não custa nada. Empresta aí. Qual é, pô? Mas pra que que tu quer tanta grana, cara? Pra agitar uns lances da farofala do domingo. Tu quer ou não quer se divertir? É pra isso mesmo? Ô, Fanny, algum vez já te mentir, pô? É. Tu me paga semana que vem, tá? É, tá aqui, tá aqui. Quer mais um pouquinho aqui? É, entendeu, hein, pão cura? Fanny Quinta, não sei o que seria da minha vida sem tu. Não, te juro. Tu é a minha salvação. Minha mãezinha. Puxa, você demorou? Quase que eu não vim. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Mas que que foi, Guido? Você tá bravo comigo? Não. Não é com você, não. Então o que que é? Sabe de uma coisa? Deixa pra lá. Vamos dar uma volta? Tá legal. Vamos ver se muda essa cara, hein? Mas você disse a ele quem ela é? Claro que eu disse. Ele ficou chocado, mas olha... Também não me pareceu tão chocado assim. E... Ela não desconfia quem ele seja? Não. Eu falei com ela. Ela disse que ele é um rapaz simplório, quase ingênuo, mas que é muito bom. Bom, Jorge, acho que você já fez o que deveria fazer. Avisar a ele quem ela é. Você acha, Felipe, que seria pior se ela soubesse a verdade? Aí que tá o problema. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, seria um grande choque pra Flávia. E ela não tá em condições nenhuma de aguentar mais nada. Pois é. Mas o que que a gente vai fazer? Eu só vejo uma saída nisso. Vou tentar falar com esse rapaz outra vez. Eu confesso que eu tô muito assustada. E se ele estiver pensando em vingança? A que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A que vai fazer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.